E a receita de hoje aqui do canal é para quem adora brownie, fácil de fazer e gastando pouco. Esse brownie de nescau é o melhor que tem, gente. É só vocês assistirem o nosso vídeo para vocês aprenderem. Para a gente fazer esse brownie, nós já temos aqui uma xícara de farinha de trigo sem fermento peneirada. Agora nós vamos peneirar aqui também duas xícaras de nescau. Vamos dar uma misturadinha. Vamos reservar isso aqui. Agora aqui na batedeira nós vamos colocar quatro ovos e uma xícara de açúcar. E batemos por um minuto. Vamos colocar meia xícara de óleo e bater por mais um minutinho. Agora nós vamos adicionar aqui nossa mistura de nescau com farinha. Lembrando, gente, que se vocês quiserem fazer à mão, pode fazer. Bata essa primeira parte no liquidificador e depois é só adicionar a mistura, né, e mexer à mão mesmo. Mas demora um pouquinho mais para chegar no ponto. Vamos bater por dois minutos. Olha, gente, nossa massa está prontinha. Olha o brilho dessa massa, ela fica muito bonita. Agora nós vamos colocar ela na forma. Minha forma está untada somente com margarina, tá, gente? Agora nós vamos levar para assar. Nosso forno já está pré-aquecido. Vamos assar de 25 a 30 minutinhos, mas isso depende do forno. Já voltamos com vocês. Pessoal, acabei de tirar ele do forno. Olha que lindo, gente! Agora a gente tem que deixar ele esfriar. Não pode cortar ele quente, hein, gente? Assim que ele esfriar, nós voltamos com vocês. Chegou a hora da gente cortar o nosso brownie. Olha como ele fica bonito, gente. Olha essa casquinha crocante que dá nele. Em relação à massa dele, é uma massa mais pesada mesmo, mais molhadinha, né? Por isso que a gente tem que cortar ele quando ele está completamente frio. Vamos lá! Olha aí, pessoal, que brownie maravilhoso, gente! Ele cria uma casquinha crocante aqui fora e fica bem molhadinho por dentro. Esse é o melhor brownie de Nescau que eu já provei. Se vocês fizerem, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Muito obrigada por assistir os nossos vídeos e até o próximo!